Agora, o assunto de hoje com a Jojô Todinho não é esse. Que a Jojô Todinho, se não me engano, ela esteve em um local perto em que rolou uma troca de tiros lá, ou um tiroteio, alguma coisa assim. Tem o vídeo aí? Tem o vídeo da Jojô Todinho? O vídeo dela? Se tiver no ponto, me avise. Se não tiver, aqui, ó, o vídeo. Estou aqui te pedindo pra ver. Ó, essa aqui foi a primeira que caiu. Aí depois essa e essa que foi encontrada anteontem. Olha. Ué. Ué, no quintal dela? Deixa eu ver. Solta de novo que eu chegar mais perto aqui. Estou querendo ver se é o projétil ou a cápsula. Ah, é o projétil. Essa aqui foi a primeira que caiu. São os projéteis, ó. Essa e essa que foi encontrada anteontem. Olha. O Sadoquinho, onde que ela mora, meu irmãozinho? Onde que mora a Jojô Todinho? Porque ela encontrou, você viu ali, né? Três projéteis no quintal da casa dela, meu? Que loucura. Boa tarde a você, Sadoquinho. Bom trabalho, querido. Oi, Joel. Excelente tarde a você e todo mundo que acompanha o Brasil Urgente. A Jojô Todinho mora na Taquara, que fica na zona oeste do Rio de Janeiro. Então, pelos últimos dois dias, ela já tinha avisado aos seguidores, ela postou isso na rede social dela, que estava ouvindo confrontos. Para contextualizar, a região da Taquara, a zona oeste do Rio, fica muito próxima ali de várias, onde as facções criminosas estão disputando territórios, além de uma onda de assaltos que também acontece pelo Rio de Janeiro. E aí ela foi e postou, depois de comentar com os seguidores, que tinha achado, então, projéteis perto da casa dela, inclusive dentro da casa dela também, está aí esse registro. Viu, Joel? Cara, você se lembra que esses dias, uma mulher, ela teve a atenção chamada também, porque ela encontrou uma granada no quintal da casa dela, aí no Rio de Janeiro, né? Uma granada que caiu de um drone, que agora os traficantes lá do Rio levam a granada de drone e jogam lá no território alheio. Aí nessa de levar o drone lá para o território alheio, caiu no quintal de uma cidadã de bem. Uma mulher que não tem nada a ver com nada, sabe? Aí olhou no quintal, pô, uma granada aqui no meu quintal. Aí a Jojo, agora há pouco, encontra também esses projéteis aqui, e isso aqui é fuzilão, cara. Esse projétil aqui, pelo menos esse maior, é de fuzil 762. Essa é a guerra do tráfico lá no Rio de Janeiro. Só um instante.